Música Este é meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adoro Meu Senhor Toma o meu coração Em toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respira Cada vez que eu acordar Faz o teu querer Este é meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adoro Meu Senhor Manda Que Deus faça Toma o meu coração Toma o meu coração E toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração Toma o meu coração E toda minha alma E toda minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti